Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Eu queria fazer uma observação, porque conta as raízes. Olha, o que é amarrar com cordão? Não dá certo. Vou mostrar para vocês. Olha lá, despenca mesmo, não dá certo, não dá tempo de raizar. Essa aqui primeiro, essa aqui, ela está enraizando. Pode ver que está aqui. Pontinha aqui. Pontinha aqui, enraizando. Mas essa daqui, tadinha, está com pontinha. Mas o cordão não está aguentando. É uma planta pesada. Então, o que está acontecendo? Arrebentando tudo e ela soltando. Então, não dá certo realmente cordão. Tem que ser fio de nalhe, foca gata, alguma coisa assim. Porque o cordão, ele arrebenta, ele não suporta o peso da planta. É uma judiação. Olha, não dá. A raiz está ali, querendo grudar, né? No tronco, mas o cordão soltou. É uma judiação. Eu fico com dó mesmo. Então, eu falo sempre para vocês. Não deixa, não amarre com o cordão, porque não dá certo. Olha, a raiz querendo. Coidão aqui, soltando. Não segura nada. Olha, é uma judiação. Então, a planta, gente, ela tem que ficar bastante firme. Bem firme mesmo, para ela arraizar. Porque ela está com as raízes prontinhas, para enraizar, mas o cordão solto. Solto, não segura a planta. Então, não façam isso, né? Cordão, não. E eu queria mostrar isso para vocês, porque vocês veem que não dá certo. Muita gente insiste. Até eu já insisti várias vezes com o cordão, mas não adianta. O cordão sai, a planta pesa, ele arrebenta com as regras. Então, é isso. Eu queria mostrar isso para vocês, tá? Mas eu vou agora passar o nalho, o foco de gato, e vou fixar ela bastante. Não vai ter esse problema, não. Ela vai ficar bem. Vai dar tudo certo, tá? Então, é isso. Obrigada a vocês, tá? Tchau.